Minha vida, minha história Só fez sentido Por te conhecer, seus olhos Sua face Me levam além do que pensei Se as vezes me escondo em você Me acho, nem dá pra descansar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Pois sem você, te orgulho de entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conhecer, seus olhos Sua face Me levam além do que pensei Se as vezes me escondo em você Me acho, nem dá pra descansar Preciso dizer, você faz muita falta Não há como explicar Pois sem você, te orgulho de entender Que não é fácil viver sem te ter Meu coração me diz que não Eu não consigo viver sem você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Transcrição e Legendas Pedro Negri